Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso também, né? Gente, olha, a gente sabe que a situação hoje tem diversas modalidades, né? Muito desemprego, muitas pessoas passando dificuldades. E aí, o que fazer, né? Às vezes a pessoa já estava tão habituada a trabalhar só num negócio e será que é possível abrir um negócio em casa? Essa pergunta primeira que eu faço pra você, né? Às vezes a pessoa já tem um hábito, ela tem uma profissão, já estava acostumada, já estava numa fábrica, por exemplo, trabalhando num setor já há mais de anos e, de repente, ela está em casa e não encontra emprego. É possível? Todo mundo tem o dom de abrir um negócio em casa, Carlos? É, empreender é um, como você colocou muito bem, a pessoa tem que ser um empreendedor, mas uma situação às vezes leva a pessoa a empreender por necessidade. Estar em casa e querer empreender é uma possibilidade muito viável, é possível sim. Tornar isso um trabalho pro resto da vida, uma empresa que ela vai abrir, já é uma outra coisa. Mas sim, é uma alternativa pras pessoas que estão em casa hoje, às vezes procurando recolocação, voltar pra essas empresas. Empreender de alguma forma em casa, a gente vê muita gente fazendo isso. Estar em casa tem uma série de vantagens, mas também tem que tomar alguns cuidados. Tem que tomar alguns cuidados, é isso que eu quero saber de você, porque quando ela se encontra, vamos assim, falando emocionalmente, a pessoa está num desespero, porque as contas não param, o mundo continua girando, tem que viver, tem que pagar, tem que comer, né? E procurar emprego também é um gasto, não deixa de ter um gasto, mas o que ela precisa pensar, né? Então, primeiro acalma o coração e fala assim, tá, qual o primeiro passo então pra ela começar a abrir um negócio em casa? Qual a primeira decisão? Eu diria que ela deveria pensar o que ela faz bem, o que ela gosta de fazer, o que tem a ver com ela, porque isso vai gerar mais facilidade. Como você disse, se ela já está numa situação financeira complicada e procurar emprego dá trabalho, porque a gente tem que olhar, procurar, já passei por essa situação em fase da minha vida, é complicado, não é simples. E você empreender em paralelo é um outro desafio, requer organização, mas procurar uma coisa que tem a ver com ela. A gente percebe muitas pessoas trabalhando com artesanato, trabalhando com cozinha, trabalhando com concertos de pequenas coisas, coisas que ela tem habilidade, isso vai facilitar ela começar a render rapidamente, ela fazer alguma coisa que ela gosta em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu diria que é primordial que ela encontre um serviço, um produto que seja necessário, que as pessoas querem comprar, querem ter. Porque muitas vezes a pessoa, eu sei fazer isso muito bem, eu gosto disso, mas não tem quem queira consumir aquilo. Isso é um grande erro. A pessoa está apaixonada pelo produto dela, pelo que ela sabe fazer. Ótimo, isso é bom. Mas tem que olhar para fora e ver. As pessoas querem comprar isso? É muito caro. Onde está meu público? Onde está meu público? Quem é o público-alvo? Quem é meu público? Essa coisa é muito importante, porque de repente faz um tipo de prato, um tipo de comida muito gostoso, mas aquela região não aceita. Sim. Ela vem de outra região, ela vai ter dificuldade de entrar. A gente já viu muito isso. Então tem essa percepção, o que o público-alvo dela quer. Então, alguma coisa que ela gosta e sabe fazer muito bem e que as pessoas queiram, né? Encontrar isso. E como que a pessoa, ela deve capacitar esse público? Como ela deve fazer essa... como ela deve se organizar para isso? Maravilha. Eu acho que o ponto principal é procurar ajuda. Porque se ela nunca empreendeu e ela nunca fez isso, existe uma série de detalhes que ela tem que prestar atenção, como esses dois que eu já coloquei aqui. Existem muitas ONGs, existem muitas paróquias que têm serviços para capacitar pessoas, às vezes até para trabalhos fora de casa, uma cuidadora, um gourmet, um cozinheiro. Existem muitas formações que paróquias dão, ONGs oferecem. É verdade. E até mesmo o próprio Sebrae, para uma coisa um pouco mais estruturada. Mas procurar ajuda, conversar. Perguntar, né? Perguntar. Não tem problema. É verdade. Gente, agora falando da parte relação, né? O comportamental mesmo, às vezes você está numa situação crítica, mas você não quer abrir mão de pedir ajuda. Não tem problema. Não pode ser você ter vergonha. Ah, mas eu não vou falar porque eu trabalhava em tal empresa, agora eu vou começar a vender bolo. É, mas como assim? Eu não vou fazer isso. Bom, então é a sua escolha, né? A decisão é sua. Agora, aí você, então tá bom, você vai resolver fazer bolo em casa para vender. Só que a Fátima lá na esquina vende bolo, a dona Lourdes vende bolo também lá na outra esquina. Como que faz para você conhecer essa sua concorrência? A não ser que você faça o bolo, né? É, essa questão de ter o bolo, o que que quer dizer? É o bolo mais barato, mais gostoso, mais diferente, mais decorado, ou seja, se é bolo mesmo que você decidiu, observar como você falou, a dona Maria, a dona Rita, que estão ali vendendo bolo também em volta, se tem espaço para você. De repente, o meu bolo é o único diet da região. Legal. Você entrou num setor onde é novo, tem espaço, que a gente chama aí de oceano azul, né? Não um mar vermelho cheio de tubarão se mordendo. Procura um lugar onde seja mais tranquilo, um público que você atenda. Então, isso é importante. Então, se você entra numa concorrência, os outros já estão estabelecidos, conseguem abafar o seu negócio, às vezes fazer mais barato, mais volume, mais propaganda, e você acaba sumindo, tendo muito mais força. Então, procurar uma coisa que seja diferente, que as pessoas querem. Acho que é o diferencial competitivo, né? Legal observar essa concorrência, né? Exatamente. Quem sabe um bolo, então, infantil, para quem é diabético, né? Sei lá, né? Hoje, graças a Deus, tem bastante opção, né, Caio? Tem, tem manicure, tem cabeleireiro, tem depilador, tem pessoa que conserta, tem de tudo mesmo, mas você tem que ser, você tem que pensar assim, por que vão comprar de mim e não dos outros? O que que eu faço de diferente? Que necessidade que eu atendo? Que desejo que eu atendo? Que problema que eu resolvo? Aí as pessoas, você vai falar a linguagem das pessoas, elas, as pessoas compram emocionalmente. O que que eu resolvo? O que que eu toco? Onde que eu, eu estou atuando que funciona? Aí você começa a trabalhar. Legal. E aí vem uma pergunta, né? Então, tá bom, Carlos, eu vou fazer meus bolos para as crianças, colocar lá na rua, mesmo a dona Fátima fazendo um bolo só de chocolate, a dona Lourdes só de cenoura, eu vou fazer meus bolinhos infantis, para atender as crianças. Mas será que não vai aparecer um fiscal lá, me falar, e aí, cadê a documentação? Esse bolo aí está legalizado, não está vencido, né? Hoje em dia, a fiscalização, ela é bem rígida, né? É verdade, você tem que tomar alguns cuidados, principalmente trabalhando com alimentos, né? Para de higiene e tudo mais. E tem a questão fiscal. Hoje em dia, é muito fácil, né? Trabalhar como um meio, um microempreendedor individual. Você pode entrar num site, você pode ter um aplicativo de celular, é gratuito para você fazer a sua inscrição, você cadastra a sua empresa, no tipo de, ou indústria, ou comércio, ou serviço, né? Uma pequena indústria, um pequeno comércio, um pequeno serviço. E você não precisa pagar nada além de uma taxa mensal. Então, você paga 56 se for uma indústria, você paga 60 se for um serviço ou comércio. Se for comércio e serviço, paga 61. É muito baixo. Isso para emitir quantas notas você quiser, é apenas um valor fixo. Ótimo. E você pode faturar por ano até 81 mil reais. Sim. Ainda pode ter um funcionário. Olha que bacana. Um único funcionário. Então, você consegue começar o seu negócio, mas antes de contratar o seu funcionário, faça bem as contas, né? Começa só com você. E isso é bom, porque facilita, a pessoa pode recolher o INSS, a pessoa pode ter acessos mais fáceis a banco, a crédito, a maquininha. Ela, quando fornece o serviço para uma outra empresa, para uma padaria, ela emite nota, ela comprova que entregou, então ela consegue buscar um pagamento que eventualmente não aconteça. Então, tem uma série de vantagens legais e custa muito pouco e evita esses problemas de fiscalização ser um micro-empreendedor individual. Quando ela passar dos 81 mil, ela já está bem. Ela vai ser uma micro-empresa ou uma pequena empresa e aí o negócio vai alavancar, vai decolar se assim ela quiser. Ô, Carlos, e você entrou numa área aí muito boa, né? Que já começa, é o planejamento. Então, você quer abrir um negócio, aí você já visualiza, né? Há barraca linda de bolos, né? Funcionários, embalagens, tudo bonito, personalizado. Mas calma aí, né? É bom ter um planejamento para você não se atrapalhar, né? Se perder. Começar do pequenininho, né, Carlos? Como é esse planejamento? Eu diria assim, você é pequenininho, então você pode errar. Você erra barato, erra rápido, pouco, corrige pouco. Dá para corrigir, né? E vai lá, não compra grandes coisas, não sai fazendo mil bolos. Não, testa um, vê se gostam, faz um teste de mercado, começa pequenininho. É uma vantagem que você tem, você está na sua casa, você está usando os recursos da sua casa. Então, isso é uma grande vantagem. Então, use ela direito, comece pequenininho e faça planejamento. Normalmente, as pessoas são boas naquilo que elas fazem. Bolo, né? Fazer um, cozinhar, fazer manicure. Não são boas administradoras e não é, isso é uma coisa normal. É diferente isso, né? É lógico. Aí que está a grande beleza de pedir ajuda. Para quem sabe fazer um pequeno planejamento, qual o custo para montar isso, qual o custo do meu produto, qual o mínimo preço de venda, quanto que eu preciso de dinheiro para fazer. Às vezes a pessoa fala, ah, peguei um pedido ótimo, dez bolos, mas eu tenho que gastar mil reais de material e eu não tenho. Então, como ela entrega o bolo, ela não consegue nem comprar o material do bolo. Então, eu não consigo entregar cem bolos, eu entrego três. Entrega três e aí esse dinheiro que ela recebe? Ela vai cinco, dez, quinze, ela vai aumentando a capacidade dela, porque mete os pés pelas mãos. O produto é muito bom, mas ela não tem planejamento, não tem fluxo de caixa, não sabe quanto custa cada produto, quanto custa a embalagem, o transporte. Precisa ter alguém que goste um pouquinho de números para ajudar ela ou ela aprender para fazer isso. Isso é fundamental para ela sobreviver. Aquela pessoa que mistura tudo, está entregando um monte de bolo, trabalhando o mês todo, perguntei, está dando lucro? Nem sei. Outra coisa também, né, Carlos? A pessoa, às vezes, ela quer então salvar a vida dela na primeira venda, né, nessa descoberta, poxa, eu adoro fazer, então, seja bolo, costura, depilação, coxinha, sorvete, sacolé, né, sei lá, seja qual for o seu produto, seu serviço, né, lavar um carro, né, as pessoas, eu lavo o carro, vou aí na sua casa. Porque a gente que já esteve desempregado, já passaram mil coisas na nossa cabeça que a gente já pode fazer, né? É verdade. Já tem salvo aqui, opções assim, não, eu faço isso, faço aquilo. Mas não dá para ganhar a vida na primeira tentativa, né? Exatamente. Eu estou querendo dizer a respeito de supervalorizar ou de querer insistir naquilo e saber que os erros fazem parte, né? Exatamente. Quem define o preço do teu produto é o mercado. Você não pode dizer, meu bolo vai custar 100 reais e o mercado não compra, já era. E se o mercado está pagando 20 e você gasta 30 para fazer seu bolo, você está levando prejuízo. Alguma coisa errada. Então você precisa olhar isso. Tem um preço que o mercado vai aceitar e vai dar lucro para você, então esse teste é importante. Conhecer o que você está fazendo, ver como você vai fazer isso, para você não ir em uma direção e outra. Como você falou, olha, vai render, eu estou vendendo 3 bolos, isso não vai pagar minhas contas, mas é o começo do meu negócio. Daqui 3, 4, 5 meses eu posso estar vendendo 30 bolos e aí começa a pagar minhas contas. Ou não, aí ela pode mudar o negócio, entrar com outros produtos. É assim que funciona o mercado, você tem que ir apalpando. Às vezes você começa com bolo e depois vira docinho, onde tem mais margem, eu consigo fazer, mas assim que você vai conhecendo o teu público, vendo o que funciona, agregando mais coisas, mas sempre devagar, em pequena escala, para você entender e a médio prazo você resolver seus problemas. É verdade. E investir em si próprio, porque como você disse, tem o apoio, a ajuda, as orientações de grupo, instituições, empresas e tal. E depois também de cursos, né? Quando a pessoa vai gostando, quando ela se dá conta do que ela trabalhava numa empresa durante 15, 20 anos, de repente ela está uma empreendedora e sem saber quem era, né? Exatamente. Como eu falei, se ela está fazendo uma coisa que ela gosta, que tem propósito para ela, ela pode encontrar uma outra vida, melhor até do que ela estava trabalhando dentro de uma empresa, está num negócio que ela gosta de fazer. Isso é muito interessante. É procurar essas coisas e trabalhar no mercado olhando o que dá certo, o que não dá certo. Esse é o caminho certo para ela fazer e se capacitar. Se eu vou fazer bolo, eu vou procurar novas receitas, formas mais baratas, produtos alternativos, com glúten, sem glúten. Ou seja, se eu preciso administrar um pouco melhor, olhar um pouco de administração. Ah, eu não quero de jeito nenhum. Então arrumar alguém que faça isso para você. Fazer uma parceria com outra pessoa, às vezes ajuda. Uma produz, outra transporta. Arrumar um parceiro. É. E pedir ajuda, né? É, pedir ajuda. Ah, gente, eu não olho, você não vai lá, leva esse bolo lá para mim, é rapidinho. Entrega. Passa lá, entrega. Dá para pedir umas ajudas no começo. No começo. Mas é interessante a pessoa se organizar. Mas começar do zero, do zero mesmo. Então tá, você que está em casa, você vai começar hoje? Atenção para essa dica, né? Como que eu calculo quanto eu vou cobrar de um produto? Tá, boa pergunta. Aí entra um pouquinho de continha. Então você primeiro tem que ver o que você gasta diretamente no produto em si. Se nós estamos falando bolo infantil, você vai ter que olhar todos os ingredientes que você tem e fazer uma conta. Às vezes você fala, ah, eu sei o preço da dúzia de ovo e eu uso quatro. Então você tem que fazer uma continha. Divide, vai cada prezinha, né? Quatro ovos deu isso. Trezentos gramas de farinha deu aquilo. Cinco colheres de açúcar deu aquilo. Fermento, tudo que ela usa, ótimo. Gás, o forno. Como que eu vou calcular o gás? O gás, você tem um preço pelo bujão e a pessoa conhece quanto gasta. Ela fala, ah, eu uso, mesmo que seja uma conta meio aproximada no início, eu gasto um a cada semana. Então ela sabe, eu tenho oitenta, cem reais de gás. Ah, mas eu cozinho também, então vou pôr meio a meio. Então ela faz, mesmo que as contas não sejam precisas, são contas. Ela já começa a ter um norte, se é dez ou se é cem. Então olhar gás, olhar energia, de repente ela usa um forno elétrico, vê tudo isso. A embalagem que ela compra. E o trabalho dela? O trabalho dela, como ela tá fazendo o trabalho em casa, ela vai colocar isso dentro de um lucro. Se ela quer expandir, ela coloca uma mão de obra que faria aquilo. Tipo assim, eu vou contratar uma mocinha que vai fazer só amassar a massa pra mim e misturar e eu vou pagar pra ela mil e quinhentos reais. Então ela põe a hora desta pessoa, se ela tivesse que contratar. Por enquanto é ela fazendo, mas amanhã se o negócio dela cresce, ela tem que tirar ela e pôr uma outra pessoa. Quem seria? Aí tá o preço. do salário. Esse salário pra quem vai no começo? Pra ela. No começo isso é um pouco complicado, né? Falando em português mais simples. No começo isso sai da margem, no final, do quanto sobra do dinheiro. Mas ela tem sempre que pensar, se meu negócio crescer, eu não consigo fazer tudo sozinha. Se eu tiver que colocar alguém aqui, quanto custa essa pessoa? Esse é o custo que ela põe lá dentro. Dela. O custo da pessoa que ela contrata. E aí ela põe a margem dela, a participação dela final. Eu quero 10%, 5%. E vê, o bolo deu 35 reais. Nossa, tá um preço ótimo. Então tá bom. Nossa, o bolo deu 120 reais. Tem alguma coisa errada, muito custo ali dentro. Aí ela vai começar a pensar, com alguém ajudando provavelmente, como reduzir os custos. Tô falando números exagerados, mas é pra ter uma noção. Ah, eu não quero. Eu quero um quebra-galho, eu quero só agora. Então ela vê quanto sobra e fica com aquilo. Se aquilo satisfaz, ótimo. Ô, Carlos, porque também tem uma questão, né, gente? Pensa bem, né? Você vai bater um bolo, você pode fazer ali, assar, dependendo do tamanho do forno, dois, até quatro bolos. Legal. Agora você vê, né? Bordado, né? Às vezes é uma coisa que não rende tanto, né? Vai bordar, você vai costurar. Não é uma coisa que você coloca na máquina e sai vários, né? Então tem um trabalho ali. Até sai, né? Tem umas máquinas que fazem. Mas não tem muito valor. O artesanato é que é o valioso, né? Então, e também valorizar o próprio trabalho, né? Exatamente. Ela faz um bordado diferenciado, ela faz customizado, né? Faz pra pessoa, eu quero isso, eu quero assim, eu quero com essas cores, com esse detalhe. Então ela vai fazer personalizado, isso pode ser um diferencial. E aí é o tempo que ela gasta bordando. Então ela vai falar, olha, ela vai ter que estabelecer, olha, o meu salário por mês, pra eu estar satisfeita, seria R$ 1.500. Então ela vai pegar as horas que ela faz isso e ver se ela, e colocar isso dentro do curso. Dividir. Dividir isso, uma coisa muito simples. R$ 1.500 dividido por 30? 30 não, né? A gente precisa descansar. Eu diria 22, né? Ah, legal. Pra você ter um dominguinho pra você parar. Se você colocar 30, significa que pra você ter os R$ 1.500, você vai trabalhar sem parar. Entendi. Aguenta um mês, dois, três, depois estoura. E você não vai contratar ninguém pra trabalhar 30 dias. Você vai contratar pra 22, 24. Precisa, né? Precisa parar um pouquinho. É porque depois tem que lavar toda a louça, né? Isso tá dentro do trabalho, é descansar mesmo. Precisa. E aí, e é sacional, né? Às vezes ela vai passar um final de semana trabalhando e vai ficar lá uma segunda e uma terça parada. O negócio em casa é assim, é que nem loja. Então são as horas, mais ou menos, que ela tenha um descanso. Mas não precisa ser sábado e domingo. Às vezes é quando ela mais trabalha. Agora, na sua opinião, com a crise que nós estamos, né? Com tanto desemprego, com um nível desemprego tão alto. Você acha que tem solução pra todo mundo? Não estou falando de contratação de emprego. Eu estou falando de pra gente sair dessa pra uma melhor. Você acha que todo mundo tem um lugar ao sol aí? Eu acho que sim. O Brasil tem uma demanda reprimida de produtos muito grande. O poder aquisitivo do brasileiro, ele vem aumentando. A pandemia reduziu, mas ele vem aumentando gradativamente. Se a gente falar da primeira classe, né? Que tá a menos abastada, é mais difícil. Mas essas pessoas vão acabar tentar vender pras pessoas que estão em situação um pouco melhor, pra que elas também melhorem. Apesar que podem haver um intercâmbio de produção entre essa mesma categoria. Mas eu acho que sim, tem espaço pra todo mundo. O Brasil é um país de muitas oportunidades. O problema é que muita gente sai fazendo e aí o índice de falência nos primeiros dois anos é mais de sessenta por cento. E isso pesa contra, amedronta a pessoa. Eu acho que tem sim, se fizer direito, se fizer lição de casa, tem espaço pra todo mundo. Ai que legal, gente. Que mensagem boa. Que bom a gente saber que tem espaço pra todo mundo. que você pode sim sair dessa situação. Olha, troca, viu? O desespero por um negócio em casa. Para, pensa, observa, pra que dê tudo certo. Carlos, muito obrigada. Foi um prazer. Foi ótimo, viu? Vamos então pensar positivo aí, né? Exatamente. Se preparar e fazer aquilo que sabe fazer bem e que vai dar certo. Verdade. Essa ideia é a sua melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje.